Música Eles garantem a nossa segurança, recebem a correspondência, tem sempre que manter o bom humor e muitas das vezes agem como psicólogos. Você conhece hoje no Produtora de Notícias a profissão dos porteiros. Música Sou Wilson, há quanto tempo você trabalha como porteiro? Entrei aqui em julho de 83. Como é que é a relação do senhor com os moradores? Todo mundo me respeita, entendeu? Consideração aí, o pessoal. Eu falo em parar, não, você não pode parar em trabalhar não. Isso aí é patrimônio do condomínio, entendeu? Aí, casamento, tudo assim, eu sou sempre convidado, não passa nada assim. O pessoal me considera muito mesmo. Você acaba agindo como conselheiro, psicólogo? Ah, não, sem dúvida. Bom dia, tudo bom? Sem dúvida. Filho mal criado às vezes, coitado, não entende o que acontece. Hoje é uma cidade toda rebelde, né? É, não, eu fui bancar o bom humor, né? Porque se você trabalha em portaria, você pode estar de mau humor. Música Alexandre, quanto tempo você trabalha como porteiro? 20 anos na portaria. E nesse tempo todo aconteceu alguma história engraçada, inusitada? Ah, sempre acontece, amor. Sempre tem morador que esquece essas coisas na portaria. Aí a gente tem que pular apartamento para abrir porta para moradores. O que é a sua relação com os moradores? No meu sentido, muito boa, mas tem uns aí, tem gosto de falar com você. Tem morador que vai com a sua cara e tem uns que não vão com a sua cara. Muito morador vem pedir conselho, ajuda para algum problema pessoal que está passando? A gente dá uma dica, mas nem todas, né? Se o conselho fosse bom, né? Aconteceu alguma coisa com problema de encanamento, luz, dentro do prédio você já teve que exercer outras profissões além de ser porteiro? Eu já. Já se desgoto, a gente se entupia, essas coisas tudo, entendeu? O morador vê de quando, pede a gente para trocar a luz. O senhor não atua só como porteiro, mas também é um grande amigo dos moradores. Grande amigo, exatamente. Todo mundo tem confiança na gente. É igual o Severino, na Praça Senhora, a gente sempre quer bagalho de moradores. Faz de tudo, um carinho de cada profissão. Zorra, né? Zorra total. Há muito tempo, a profissão dos porteiros deixou de ser exclusivamente de homens idosos, dando lugar também para mulheres e jovens. Maria Clara, quanto tempo o senhor trabalha como porteira? Tem mais ou menos um mês. E trabalhando em escola, qual é a maior dificuldade que a senhora encontra? Eu acho difícil trabalhar direto com os alunos. Por quê? Os alunos hoje em dia, eles não obedecem a ninguém, né? E trabalhando com crianças e jovens, a senhora já presenciou alguma história engraçada e diferente ou inusitada? Eu lembro, assim, de alguma mentira, né? Alguma pegadinha que eles fazem. Ele liga e fala que o pai que está ligando, namoradinho dentro da escola, às vezes a gente vai falar, não, tio, mas a senhora também não gostava de namorar. Como é que a senhora vê na profissão que era tomada só por homens, agora sim, ampliado para a mulher também? Esse é um sinal que as mulheres estão expandindo, né? Cada dia mais as mulheres vão tomando posição. As experiências que a senhora tem como porteiro, dá até para escrever um livro? Acho que ainda é cedo, né? Estou aqui com o Leonardo, que trabalha no Fórum da Cultura. Leonardo, quanto tempo você trabalha como porteiro? Tem mais ou menos sete anos. Como é que são as amizades que você faz aqui? Bom, a gente faz muitas amizades, tanto interna quanto externa. Você já teve que agir como psicólogo ou conselheiro do pessoal? É muito relativo você agir como psicólogo na vida das pessoas. Eu, particularmente, as pessoas... Eu sou uma pessoa que eu gosto de dar o braço, o ombro para a pessoa desabafar, entendeu? Eu não sou muito de dar opiniões, porque, às vezes, a sua opinião é diferente do que a pessoa está precisando na hora. E chegou alguém chateado de procurar e saiu mais aliviado depois? Já, bom, pelo menos falou para mim. Não sei se foi... Eu acredito que sim, que foi verdade, mas... Não sei. Você se sente como parte da família aqui do prédio? Com certeza. A gente tanto... Além de ser um local de trabalho, a gente zela por ele e a gente também acaba tomando posse dos conhecimentos que a casa tem. A gente não pode deixar isso para trás. Ah, eu venho aqui só para se prestar meu serviço de porteiro e pronto, acabou. Não, a gente tem que viver ali o dia a dia. Você recebeu cantado, alguma coisa desse tipo? Já. Já sim. Acontece muito? É, porque, tipo assim, a gente se apresenta bem, então a gente está sempre sorrindo, sempre descontraído, sorrindo. Então, às vezes, a gente chama atenção não só de mulheres, mas, às vezes, tem homens também que viram para a gente e falam Pô, você é simpática, você é um cara que está sempre alegre, sempre sorrindo, sempre ajudando as pessoas. Então, acaba que você agrada todo mundo. Quais as dificuldades que você encontra na profissão? A profissão de porteiro tem um pouco de preconceito. As pessoas acham assim, ah, é porteiro, vamos colachar, vamos passar por cima, mas não é bem assim. As pessoas têm que saber respeitar a profissão de cada um. E eu, particularmente, eu não aceito isso não. Eu defendo minha profissão com unhas e dentes. E uma palavra, como é que você define porteiros? Amigo. Muita respeito para a vida, né? Espanheirismo, amizade. A gente passa para eles uma paz. E depois de ter conhecido bastante sobre a vida dos porteiros, dos responsáveis pelo bom andamento de todos os prédios, a produtora de notícias fica por aqui. E aí E aí Obrigado.